Fala aí pessoal, boa segunda a todos, vamos aqui de novo de banheiro, hoje vamos estar falando aqui pessoal, sobre, estou me pedindo muito aí, sobre o que que eu faço quando eu descasco, tiro o revestimento e fica essa argamassa aqui colada, o que que eu faço? Então vou estar passando a dívida para vocês aí, beleza? Vou virar aqui o mostramento. Vamos lá então pessoal, seguinte, tirou o revestimento da parede, ficou essa argamassa aqui, aí você fala assim, como que eu vou, o que que eu vou fazer aqui? Vou ter que revocar de novo? Isso depende, tá? Vai depender muito do seu revoco, se o seu revoco tiver um revoco, não estiver esfarelando, que nem se fica bom, ó, tá? Se ele não estiver esfarelando, você não precisa revocar de novo, remover o revoco, né? Muitas vezes pode ser que o piso está esfracando, por causa do revoco, mas como vocês estão vendo que ficou bastante, bastante cola aqui, ó, né? Eu tirei bastante, mas ficou, então o revoco não está tão ruim, não está, primeira, mas também não está, dá para usar o revoco, tá? Dá para aproveitar. Aí você fala assim, e essa argamassa aqui, essa argamassa aqui, ela depende, se você bater aqui, ó, e ela não sai, ó, tá vendo? Ela não saiu, as que tiver jogo, você tem que nadar tudo, ó, aqui eu tirei, ó, vou bater, foi saindo. Aí essas partes que ficou aqui, são as partes que não saem, tá? Então, se eu ficar aqui descascando, assim, essa parte dura aqui, eu vou ficar aqui uns dois dias descascando, então, é melhor você fazer o seguinte, você vai dar uma correção nela, aplica, nós vamos aplicar aqui o que é uns, uns 5 milímetros de massa, de argamassa, na vareta, para nós corrigir ela. Uma dica, tá bom? É o seguinte, para você corrigir a parede, deixa eu puxar mais daqui perto, para vocês corrigir a parede, não precisa ser AC3, tá? Pode ser AC1, porque a parede absorve a umidade, né? A parede absorve a umidade, né? O que não absorve a umidade é o porcelanato, então, se você vai acertar o porcelanato, aí você vai usar uma argamassa própria para o porcelanato, mas para corrigir a parede aqui, ó, esse meio centímetro aqui, ó, AC1, você pode corrigir com AC1, tá? E o que você está fazendo aqui, ó, você passa na argamassa aqui, você está criando uma ancoragem, para a hora que você passar AC3 no seu porcelanato, ou AC3, ou o argamassa aí, né, já é para porcelanato mesmo, e você vim colar ele aqui, ó, fazendo o que você já fez uma ancoragem com a argamassa, beleza? Beleza? É, verifica se o revolver está bom, né, ó, se o revolver estiver esfarelando, beleza? Se o revolver estiver esfarelando, você já tem que arrancar e fazer outro, aqui também, ó, não pode estar saindo, beleza? E, algum lugar estiver fora do prumo, aí você vai ter que corrigir, colocar no prumo, né, porque banheiro que fala do prumo é feio, então, você é forte no índio, beleza? Então, deixa eu puxar o cenário para lá um pouquinho, e vou passar mais, vou passar um pouquinho de argamassa aqui, para você ver como é que eu faço, beleza? Galera, primeiramente, eu preparei a argamassa aqui, tá? Normal, a argamassa aí que você está, que você usa para sentar piso, o jeito que você faz para sentar piso, também não pode ser muito mole demais, tá? Você faz ela aí, bate ela no batedor, bate um pacote de argamassa, o importante aqui é o seguinte, ó, você não vai esquecer de molhar, ó, tá? E descer bem, para você estar aplicando a argamassa aí, ó, pode ser assim, não tá? Não precisa ser a C3, a argamassa não vai ficar nada não, galera, ó, vamos olhar aqui, é muito fácil de você fazer a correção, tá? Ó, molha bem, dê uma olhadinha aqui onde você vai aplicar a argamassa, ó, e agora eu vou aplicar a parte de baixo, mas eu vou ter mais ou menos até essa altura aqui, ó, Então, eu vou olhar bem aqui, ó, dá uma molhada legal, vou usar aqui, ó, o lado, vou usar aqui o lado da desempenadeira liso e vou aplicar aqui, ó, ó, Então, cadê a aplicação, ó, ó, vou corrigir, ó, aí eu vou, vou dar uma distribuída, vou dar uma distribuída na argamassa aqui na parede, Pra, 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 pra esse, aí depois que eu, que eu vim com a, o piso, né, ó, Muito fácil, né, de verdadeira, de, você coloca o piso nele, pega o lado do leite e vem corrigindo aqui, ó, ó, Depois que você dá uma, brinca aí, você aplica um metro, dois metros e volta dando uma, uma corrigida aí no, É muito importante vocês fazerem isso aqui, tá, ó, passar a argamassa, porque você tá criando uma coragem na sua parede, Na hora que você chegar com o seu, essa argamassa vai grudar na parede aqui, ficar bem firmeza, Na hora que você chegar com o seu porcelanato aqui, que é sentar aqui, ó, vai ficar show de bola, Aí você vai usar, no porcelanato, você vai usar uma C3 ou uma argamassa de porcelanato, beleza, hein? Então é muito fácil, é só isso aí, ó, 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 chegou aqui, ó, vem aqui, ó, Beleza? Vou dar uma adiantada, depois eu mostro pra vocês mais. Aí pessoal, então a parede tá tudo preparada, tá, passei a argamassa nela total, tal, aqui, nessa aqui, Aqui eu tive que fazer de massa que eu tive que arrumar o pruno, mas aonde tá fina aí, ó, que eu só descasquei o, Eu passei essa argamassa, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma coragem, tá, na parede, Pra mim colocar outra, o porcelanato. Se você fizer isso aí que eu tô fazendo, você não precisa fazer dupla camada de argamassa no piso, tá? Passou no piso, com a dez, só vinha sentando, mas como eu já passei aqui, ó, Ó, o rendimento da argamassa pra você passar aqui, ó, pra você fazer como eu fiz aqui, ó, Na parede inteirinha, tá vendo? Ó, eu fiz as paredes todas, aonde tava o pruno bom, né, Onde não tava o físico no máximo, você vai gastar dois metros, ó, dois quilos de argamassa por metro quadrado, tá? Você calcula quanto metro você tem de parede, corrida e quadrado, e calcula vezes dois, tá? Essa argamassa aqui eu não preciso ser a C3 em porcelanato, ela pode ser a C1, tá? Que você vai passar aqui na parede, a hora que você vai passar no piso, no porcelanato, Pra você colar aqui, aí já tem que ser a C3, eu não vou estar fazendo dupla camada, Porque eu já fiz essa anoncoagem aqui, tá? Como eu já fiz essa anoncoagem aqui na parede, porque eu passei essa argamassa aí, Eu não vou estar fazendo dupla camada no piso, porque eu vou estar sentando aqui uns 62,5 por 62,5. Eu vou passar só no piso, e vou colar direto na parede, porque eu já fiz uma anoncoagem aí, beleza? Galera, gostou da dica? Deixa o like, compartilha, ajuda o periminho. Se não gostou, deixa o like, mesma coisa, pra ajudar o periminho em moções, beleza? E o vídeo anterior, fazer argamassa, como fazer, qual é a quantidade de água certinha, Tá aqui na descrição do vídeo, que é o vídeo anterior que eu fiz a esse, Foi ensinando lá, ensinando, não mostrando, se dava certo mesmo a quantidade de água Que tá mais pedido pelo fabricante, beleza? Tá aqui embaixo, linkado aqui. Fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo, Deus te abençoe, tchau, tchau.